O santuário estava repleto de flores, os convidados acomodaram-se nos seus lugares e o noivo e os padrinhos colocaram-se à direita do altar, enquanto as damas de honor adornavam à esquerda. Todos pareciam preparados para a cerimônia, mas nem todos estavam preparados. Onde está o pai, mãe? Por que é que ele não está aqui para levar a filha ao altar? Não sei, Teresa. Espera, acabei de receber uma mensagem dele. A esperança surgiu quando ela abriu a mensagem, mas desvaneceu-se rapidamente. O que é que ele disse, mãe? Atraso inevitável. Continua com o casamento sem mim. O quê? É só isso? Nenhuma explicação? Não, querida. Temos de prosseguir e investiu-se demasiado. Mas quem me vai acompanhar? É estranho ir sozinha. E o Gordon? Não queres que todos saibam que ele é o teu pai biológico, pois não? Bem, queres que eles saibam que ele é teu amante desde antes de eu nascer? Agora não é a altura certa para isso. Vou perguntar ao tio Frank. Uh. Ótimo, acho que não temos escolha. Nora foi buscar Frank e insistiu, tens de levar a Teresa ao altar. O Nick não pode ir. Por que eu? Por que não? Não há tempo para discutir. Vai lá. Nora sentou-se enquanto a multidão se levantava, vendo a noiva ser escoltada pelo seu tio Frank até ao altar. Frank tropeçou na pergunta, em quem é que dá esta mulher em casamento? Por fim, murmurou, a mãe dela e o meu cunhado. A cerimônia prosseguiu com a ausência de Nick a causar preocupação. Quando se aproximava a troca de alianças, entrou um homem carregando volumosas pastas de manila. O silêncio encheu a sala quando ele se aproximou de Nora, entregando-lhe um envelope. Nora Dexter foi lhe entregue um pedido de divórcio por adultério. As alegações citam um caso de longa duração. Nora ficou de pé, atônita. O homem voltou a percorrer o corredor, parando a meio do caminho. Voltou-se para a direita e declarou, o Gordon Black tem as seguintes petições, valenação de afeto, 18 anos de pensão de alimentos e uma conta para as despesas do casamento da sua filha. Depois de entregar as pastas, saiu. A mulher de Gordon deu-lhe uma bofetada e foi-se embora. O casamento perdeu o fulgor nesse momento. Os convidados foram-se embora, deixando para trás comentários maliciosos. Por fim, Nora e Gordon permaneceram os únicos ocupantes. Gordon brincou, vá acho que o Nick não vai precisar de descobrir agora. Achas que a tua mulher te vai deixar? Só se o sol nascer amanhã. Precisas de um lugar esta noite? Provavelmente. Não posso ir para casa agora. Mas vale vires comigo. Toda a gente já sabe. Tenho um bom bourbon para afogar esta confusão. Dirigiram-se para a casa de Nora e Nick, encontrando-a rodeada de caminhões de bombeiros. Gordon aproximou-se do chefe da equipa. Definitivamente, fogo posto. Acelerador, provavelmente gasolina. De volta a Nora, Gordon sugeriu um hotel. Escolhe um que não seja frequentado por convidados do casamento. Bom plano. Nora tentou reservar um quarto, mas o seu cartão foi recusado. O do Gordon funcionou. Tentou telefonar ao Nick, mas o número estava fora de serviço. Terra queimada, suspirou. Nem Gordon nem Nora se sentiam inclinados para a intimidade, algo inédito nos seus 20 anos de história. Então, Nora, qual é o plano? Verificar os computadores do hotel para ver se o Nick esvaziou as nossas contas. E esvaziou, confirmando os seus receios. Gordon, estou falida até reclamar a minha parte. Vê se ainda tens a tua. Ele viu, e viu. Preciso de sacar um pouco de dinheiro antes que a minha mulher o receba. Gordon conseguiu levantar 10 mil dólares antes de a sua conta congelar. Nós dois precisamos de advogados, agora. Mas primeiro, vamos embebedar-nos. Combinado. Gordon e Nora acabaram por ficar tão bêbados que desmaiaram completamente vestidos na cama. De manhã, desceram as escadas com as roupas amarrotadas para tomar o pequeno almoço. Nora, tens algum sítio para onde ir? Preciso de falar com a Candice, para saber qual é a minha posição. Provavelmente não vou ficar lá, mas espero que ela não me diga para nunca mais voltar. Boa sorte. Vou perguntar à minha filha se posso ficar na casa dela. Mas primeiro, vou ao Walmart comprar roupa e artigos de higiene. Como é que vais pagar? Esqueci-me completamente. Gordon, podes emprestar-me algum dinheiro? Claro. Ele levou-o até a igreja onde o carro dela devia estar. Mas ele tinha desaparecido. O Nick podia tê-lo levado com uma chave suplente. Gordon acompanhou-a ao Walmart, esperando enquanto ela fazia compras. Ele actualizou Nora em quem se concordou em deixá-lo ir à casa por pouco tempo para fazer as malas. Nora telefonou à filha. Tereza, sou eu. Mãe, como é que ele pode? Eu pensava que o pai me amava. Ele pode ter destruído o meu casamento. O Johnny nem sequer fala comigo agora. O que é que eu faço? Quem me der a saber? Mais preciso de um sítio para ficar. Posso ficar contigo por um bocado? Por que não vais para casa? Ou o pai expulsou-te? Não, ele queimou-me. O quê? Sim, incendiou a nossa casa. Provavelmente vai ser preso por isso. O pai incendiou a nossa casa? Ele deve ter ficado mesmo furioso. Isso é um eufemismo. Acho que podes ficar, mas se o Johnny mudar de ideias, estás fora. Combinado. Eu estarei lá em breve. Podes ir buscar-me? O julgamento. O inspetor dos bombeiros apresentou queixa contra Nick, que se declarou inocente e aguardou o julgamento na prisão, em vez de pagar a fiança. Nora, com o seu advogado, passou esse tempo a tentar localizar o dinheiro que ele tinha levado. Suspeitava que ele o tivesse convertido em dinheiro e o tivesse escondido, recusando-se a revelar a sua localização. Aconselhada a esperar até o fim do julgamento, Nora pediu o divórcio, prevendo o seu advogado um acordo favorável se Nick fosse considerado culpado. Durante o julgamento, o procurador chamou um especialista em fogo posto, que atestou que o incêndio tinha sido criminoso. O advogado de Nick optou por não questionar o especialista. O procurador convocou Nora para testemunhar, com o objetivo de estabelecer um motivo para Nick ter incendiado a casa deles. Ela mencionou a discussão que tiveram por causa do casamento e a ausência dele ao levar a filha ao altar. Desta vez, o advogado de Nick interveio. Senhora Dexter, compreende que o perjúrio é um crime? Objeção. Relevância para a credibilidade da testemunha, argumentou o advogado. Indeferido, mas tenha cuidado. Obrigado, meritíssimo. Agora, senhora Dexter, por que é que enganou sobre a paternidade da sua filha? Ela é filha dele. O nome dele está na certidão de nascimento. Ele criou-a ao meu lado. O nome do pai biológico está na certidão? Caiu o silêncio. Não. Os murmúrios espalharam-se pela multidão. Quem é que deve constar como pai? Gordon Black. Há quanto tempo é que você e o Sr. Black estão envolvidos em infidelidade? Durante todo o nosso casamento. O juiz interveio. Sr. Conlon, sabe que está a estabelecer um motivo para o seu cliente? Sim, meritíssimo. O meu cliente prefere expor a infidelidade da mulher do que fugir à responsabilidade. Nesse caso, considero o Sr. Dexter culpado de fogo posto. Considerarei as recomendações de sentença após um breve intervalo. Ao voltar a reunir, o procurador salientou os factos incontestáveis. O Sr. Dexter incendiou intencionalmente a casa que partilhava com a sua mulher e, até recentemente, com a sua filha. A maior parte dos pertences da Sra. Dexter e alguns da Sra. Dexter perderam-se. Como o seguro não cobre incêndios criminosos, o seu único recurso era ver o marido enfrentar as mais longas repercussões legais possíveis. Tencionava em tentar uma ação de divórcio e de indemnização pelos prejuízos sofridos. O advogado de Nick intervém de seguida. O meu cliente incendiou a casa dele? Sim. No entanto, o ponto crucial é que a casa era dele. O título de propriedade não estava em nome da mulher. Todos os bens dela e da filha estão num armazém, cuja chave estou a entregar ao advogado dela neste momento. Meritíssimo, pense na reação de alguém que descobrisse que o seu cônjuge esteve envolvido num caso extraconjugal durante todo o seu casamento de 22 anos, resultando numa criança deliberadamente deturpada como sendo sua. O processo de divórcio tratará da liquidação dos bens, mas como a Sra. Dexter não sofreu perdas substanciais de propriedade, propomos que o Sr. Dexter receba a pena mínima. O juiz concordou, condenando Nick a três anos, com o restante suspenso devido ao tempo cumprido. Ao sair, Nick disse a Nora, vivemo-nos no tribunal do divórcio. O divórcio. Nick chegou à audiência de divórcio com um aspecto bastante melhor. Tinha andado a fazer exercício, a perder peso e a tonificar os músculos. Em contrapartida, Nora parecia desgrinhada. Gordon tinha se reconciliado com a mulher, com o acordo de permanecerem juntos, depois de ter descoberto a infidelidade dela. Perdoaram-se um ao outro, mas encarregaram Candy se digerir as suas finanças e Gordon regressou à casa. Nora, com dificuldades financeiras e sociais, viu o divórcio como uma oportunidade para um novo começo. O dinheiro que Nick lhe devia poderia abrir caminho para a sua recuperação, talvez numa nova cidade. Meritíssimo, a senhora Dexter pede metade de todos os bens listados há seis meses, incluindo metade do produto da venda da propriedade. Ela também pede uma pensão de dois mil dólares mensais durante cinco anos. Sr. Stevens, o meu cliente foi enganado durante mais de duas décadas pela mulher e pelo amante dela. Ele acreditava que a criança era dele e criou-a com amor durante dezoito anos. Só depois de ouvir uma conversa antes do casamento é que soube a verdade. Temos uma gravação para apresentar. Objeção. Nem a minha cliente nem a sua filha consentiram em ser gravadas. Isto não é um tribunal criminal, o tribunal de família tem mais margem de manobra. Peço que a gravação seja ouvida. De acordo, prossigam. A cassete passou, mãe, imagina se os meus pais me levassem ao altar, o Gordon e o Nick. Estás doida? Guardei este segredo durante vinte anos. Até o ingênuo Nick poderia perceber se isso acontecesse. Nick ouviu a gravação, visivelmente afetado. Se vale a pena correr o risco de estar com o Gordon durante mais de vinte anos, por que não deixar o pai pelo Gordon? O teu pai é um marido e um pai incrível. Ele é a presença constante que eu quero na minha vida. O Gordon é mais como uma aventura, uma emoção. O teu pai é quem eu quero para o dia a dia, e o Gordon é alguém que eu vejo por razões diferentes. Aprecio o Nick para o casamento e o Gordon para a intimidade. Não é que o teu pai não seja bom na cama, mas o Gordon preenche um aspecto diferente. Sempre tive um desejo por ambos. Não tenho a certeza de quem escolheria se tivesse de o fazer. Gostava de poder dizer aos meus amigos que o Gordon é o meu verdadeiro pai. Todos eles veem o Nick como um tipo nerd. A gravação terminou. O juiz decidiu a favor de uma divisão igualitária dos bens, mas reduziu a pensão de alimentos para mil dólares mensais durante três anos. Nick concordou e tinha acabado de receber duzentos e cinquenta mil dólares de Gordon para resolver os três processos contra ele. Usou esse dinheiro para comprar um apartamento perto do seu local de trabalho. Meses depois. Pai, desculpa, Teresa, o Gordon não está cá. Pai, tu foste a única figura paterna verdadeira que conheci. O Gordon era apenas, e bem, tu sabes. Há quanto tempo sabes que eu não sou o teu pai biológico? Não até ao julgamento, tal como toda a gente. A mãe não te falou da audiência de divórcio? Sim, ela ficou com uma parte dos bens e alguma pensão de alimentos. Ela falou-te da cassete? Que cassete? A que gravei antes do teu casamento, em que sugeriste que eu e o Gordon te levássemos ao altar? Oh, não. O que quer que eu tenha dito, foi uma piada com a mãe. O Gordon não significa nada para mim. Bem, acabaste de admitir que mentiste. Já sabias do Gordon há algum tempo e nunca me contaste. A mãe passava-se se eu dissesse. Não me podes culpar por isso. Sim, posso. Felizmente, agora és legalmente um adulto. Não sou responsável por nada do que fazes, quer seja teu pai ou não. Ainda estás a pagar a minha faculdade, certo? Prometeste. Desculpa, tu mentes-me e eu minto-te. Pai, espera. Não desligues. Pai. Numa loja de café. Importaste que me junte a ti, Nick? Não. Isto é um acaso ou é de propósito? De propósito. Queria falar depois de nos termos acalmado. Então, Nora, achas que já estou calmo? Espero que sim. Só queria ter uma oportunidade para dizer que lamento, que lamento mesmo. O Gordon era bom, mas não valia o nosso casamento. Tomei-nos por garantidos depois de me ter safado durante tanto tempo. O que mais sinto falta é da nossa amizade. Sinto falta das nossas conversas, especialmente quando nos aconchegávamos no sofá. Eras o meu melhor amigo, para além de seres o meu marido. Apreciei ambos. Nick, há alguma hipótese de voltarmos a ser amigos? Significas muito para mim. Surpreendente. Nenhum pedido de dinheiro? Nenhum pedido para eu perdoar a nossa filha? Não, e nada. Lamento desiludir, mas não. É difícil passar mais de 20 anos com alguém e simplesmente parar. Apesar do divórcio, continuo a gostar de ti. Se estiveres disponível, podemos encontrar-nos num sítio neutro, como o Starbucks. Talvez. A amargura já não é tão forte. Pode surpreender-te, mas também sinto falta das nossas conversas. És inteligente e tens boas ideias. Acho que podíamos tentar, pelo menos. Podemos parar se quisermos. As terças-feiras são boas para mim. Além de conversarmos, nunca me cansarei de te lembrar de como me achavas péssima na cama. Nick sorriu. Sabes que te amei e que gostei da nossa vida sexual. Não vamos voltar a falar disso. Quando nos encontrarmos, isso está fora dos limites. As terças-feiras também servem para mim. Os seus encontros às terças-feiras à noite decorreram bem durante meses. Apesar do fim do casamento, partilhavam recordações agradáveis. Nick sugeriu que visitassem a casa de Nora para terem privacidade. Ela concordou, querendo aconchegar-se enquanto conversavam e tomavam algo que não fosse um café muito caro. Começaram a sentir-se como nos velhos tempos para ambos. Nora sentiu uma sensação de segurança, pensando em falar de um assunto destinado a levar Nick a convidá-la para viver com ele novamente. Nick, gostaste destas conversas e recordações? Sim, gostei. Ainda bem que começamos a fazer isto. Sabes o que mais seria bom? O quê? Nora sentiu que era o momento de arriscar. Há outra coisa que me escapou. Depois das nossas conversas durante o nosso casamento, íamos muitas vezes para cima, tirávamos a roupa e divertíamos-nos um com o outro. Podemos fazer isso esta noite? Por favor. Nick reflectiu brevemente sobre a proposta. Sorriu. Nora, vai lá para cima, prepara a cama e prepara-te. Vou preparar umas bebidas para nós e depois vou ter convosco. Com certeza. Ela subiu as escadas a correr. Nora estava praticamente tonta. O seu plano para trair Nick lentamente estava em marcha. Quando o convencesse de que estava satisfeita com ele, reconciliar-se-iam. Optou por não usar camisa de noite, procurando seduzir. Desfez-se das roupas e deitou-se convidativamente na cama, antecipando a sua chegada. Ela esperou. E esperou. Algo parecia estranho. Vestiu um roupão e desceu as escadas. Nick? Onde estás, querido? Silêncio. Em cima da mesa da cozinha estava um bilhete. Atraso inesperado. Não tens de esperar por mim, em vai te lixar.